Agora, se um fala em línguas, você dá uma mensagem, agora, algumas pessoas falam em línguas quando estão apenas edificando a si mesmas. A Bíblia diz que apenas desfrutam. Elas falam em línguas, elas sentem e, de fato, falam em línguas. Realmente falam em línguas, se é o Espírito fazendo-o. Mas se estão sentados lá na audiência, falam em línguas, somente edificando a si mesmos, então não é de nenhum proveito para a Igreja. O homem está edificando a si mesmo, ou a mulher, ou quem quer que esteja fazendo isso. Estão vendo? Falar em línguas é um dom de Deus para a edificação, como Paulo fala na Escritura. É para edificar a Igreja. Assim teria de ser alguma mensagem direta de Deus à Igreja, que não esteja escrita aqui na Bíblia. Estão vendo? É algo que, se você pudesse me perguntar, irmão Branham, como devo ser batizado, eu posso lhe dizer rapidamente, você não precisa falar em línguas e me dizer isso. Está escrito bem aqui na Bíblia. o que fazer a esse respeito? Está vendo? Não tenho de... Você não tem de fazer pergunta alguma sobre isso. E ter alguém que fale em línguas, ele diga. Veja, já está escrito. Mas, se você diz, irmão Branham, o que devo fazer? Tenho aqui uma decisão a tomar. Se devo ficar com esta igreja, ou ir a outra igreja, ou algo assim, ou... Devo fazer isto, aquilo? Agora, isso teria de vir de Deus. Veja, Deus tem de nos dizer isso, mas teria que vir através de outro ministério, porque a palavra não diz que Orman Neville deixe o tabernáculo Branham mevar para o tabernáculo do evangelho de Fort Wayne. Veja, não diz isso aqui na palavra, veja, de modo que é para isso que são estes dons. Como uma pessoa que vem aqui e diz, vocês creem em cura divina? Nós pregamos isso, cremos nisso, cremos em ungir o azeite. Todavia, aqui está algum homem que diz, não consigo falar com ele, qual é o problema? Então, isso requer Deus, por meio de línguas, interpretação, por meio de profecia, ou alguma maneira para se aprofundar na vida daquele homem, e trazer à tona aquilo que ele fez, e lhe contar acerca disso. Esse é um ministério que não pertence ao pastor, pertence a estes dons ministeriais, todavia, eles não devem ser praticados lá na audiência, estão vendo? Agora, Paulo nunca, nenhuma vez, teve de dizer àqueles, dizer àqueles da igreja de Éfeso, qualquer coisa acerca disso. Eles já estavam em ordem, a igreja de Roma, ou nenhuma daquelas outras igrejas, somente a igreja de Corinto. E eles nunca conseguiram se colocar. Agora, Paulo cria em falar em línguas. Ele tinha os que falavam em línguas na igreja de Éfeso, da mesma maneira que tinha na igreja de Corinto. Vejam, mas ele podia falar para os Efésios coisas maiores do que apenas falar em línguas, interpretação de línguas. Agora, então, se alguém escreve uma mensagem que foi dada em línguas ou dada em profecia e é colocada na plataforma, ela deve ser lida pelo pastor. Antes do culto começar, do assim diz o Senhor, destas pessoas que falaram e interpretaram. E se isso se cumprir exatamente da maneira que a interpretação disse, nós erguemos as mãos e agradecemos a Deus pelo seu Espírito entre nós. Se não se cumprir, então não façam mais isso até que esse Espírito mal esteja fora de vocês. Deus não mente. Ele é sempre a verdade. Então, vejam, vocês têm idade suficiente agora para agir como homens, não crianças, vocês têm de ter algum significado para alguma coisa. E a igreja agora, ao estar entrando em ordem, alcance esta ordem. Se um profetizou, se alguém chega no meio de vocês, indouto, e vocês falam em línguas, vocês serão bárbaros para ele, ele não sabe do que estão falando. Estão vendo? E realmente, neste dia onde tem havido tanta confusão a respeito, isso causa uma pedra de tropeço. Mas que um fale em línguas e outro interprete e dê a mensagem e seja lida aqui mesmo na plataforma sobre o que vai acontecer. E então, deixem que aconteça. Vejam o que ocorre. Diz a eles que amanhã, a certa hora, ou semana que vem, a certa hora, vai haver certa coisa. Então, deixem que o incrédulo sentado ali ouça e veja ser predito antes que aconteça. Então, ele saberá que tipo de espírito está entre vocês. Será o Espírito de Deus. Foi isso que Paulo disse. Então, se um puder profetizar e revelar as coisas secretas, não se prostrará toda a congregação ou o incrédulo e dirá Deus está em vosso meio. Estão vendo? Porque isto não pode ser. Entretanto, agora não queremos. Quando éramos meninos, Paulo disse, eu agia como menino. Ele disse aos coríntios ali, eu falava como menino. Ele tinha a mente de menino. Mas, quando me tornei adulto, acabei com as coisas de menino. Agora, estou lhes dizendo, vejam. Agora, há alguns anos, vocês eram crianças com esses dons, brincando de um lado para o outro. Mas, faz tempo que estão na escola agora. É tempo de serem homens. Não usar estes apenas para brincar. Estes dons são sagrados. São de Deus. E não se brinca com eles. Deixemos Deus usá-los. É assim que vocês vão querer o ministério de vocês. Essa é a maneira de colocar o tabernáculo Branham em serviço. E, se isto for questionado, a qualquer hora, que esta fita fique como testemunha. De que é assim que você deve fazer no tabernáculo Branham. A CIDADE NO BRASIL